Pessoal, uma dúvida muito frequente é em relação ao manejo da disfunção sexual em decorrência dos efeitos colaterais dos remédios de psiquiatria. Esse é um assunto muito importante, um efeito colateral muito importante, uma das questões mais prevalentes de preocupação do paciente. Bom, ocorre em uma grande variedade, desde antipsicóticos até antidepressivos, os imaus também causam, os inibidores seletivos à recaptação da serotonina, o lítio, às vezes o benzodiazepínico de modo indireto. São várias as questões. Bom, por que acontece isso? Em geral, se atribui uma reação adversa ao bloqueio dos receptores alfa-1-andrenérgico e ao bloqueio pós-sináptico dos receptores 5-HT. Pós-sináptico. Outra questão também, principalmente com os antipsicóticos, é a alteração dos níveis de prolactina em decorrência do bloqueio de dopamina. Tá bom? Bom, basicamente é isso. Então, você tem algumas hipóteses ali em relação aos alfa-1-andrenérgicos, bloqueio do 5-H pós-sináptico, né? Dos receptores de serotonina pós-sináptico. Bom, como que você vai manejar isso? Então, o paciente tem o sintoma, muitas vezes ele tem esse efeito colateral, ele precisa ser tratado. De algum modo, você tem que manejar isso, seja trocando a classe, seja... enfim. Então, na avaliação do paciente, primeiro você tem que verificar se não é uma causa orgânica. Ou seja, se não é outra causa que não está relacionada com o fármaco. Muitas vezes ele já vem com uma condição dessa, né? Um efeito primário, ou até de uma condição secundária, como uma diabetes, um problema neurológico, outro tipo de coisa. Bom, aí o que você tem que pensar? Se o paciente é depressivo, esperar ali um mês de ação do antidepressivo, porque essa disfunção erétil pode ser em decorrência à depressão. Tá bom? É outra questão, porque a depressão, de fato, ela diminui ali a libido e outros fatores que estão relacionados com a disfunção erétil. Bom, aí você verifica. Se for em relação ao fármaco mesmo, e o paciente não tolerar esse efeito, ou seja, ele está incomodado com essa disfunção erétil, com essa disfunção erétil, o que dá para ser feito? Se o paciente for intensa e durar mais de um mês, você pode fazer o seguinte. Ou reduz a dose, ou troca o fármaco. Então, passou de um mês, não é do antidepressivo, você tem essas duas opções. Reduzir a dose ou trocar por um fármaco que tem baixo efeito colateral disso? Como a gente falou, já, baixo efeito colateral são vários, né? Então, tanto a brupopiona, quanto a trazodona, por exemplo, tem baixo disfunção erétil. A própria mirtazapina também. Tem vídeo sobre todos esses fármacos aí. Então, a mirtazapina também é baixo efeito colateral em relação a isso, e pode ser associado. Bom, uma última opção é utilizar em associação a sedalanafinina. Então, se associar ao sedalanafinina, ao antidepressivo. Uma vez que ela é eficaz no tratamento da disfunção erétil, entendeu? Aí você pode utilizar outros fármacos para disfunção erétil. Eu já não tenho tanto conhecimento dessa parte, mas você pode associar outros fármacos para disfunção erétil. Mas a lógica é essa. Os fármacos que causam o problema de disfunção erétil, você pode fazer o manejo primeiro vendo a causa orgânica, depois tolerando um mês do antidepressivo, fazendo a redução de dose. Alguns fármacos, abupropiona, trazodona e mirtazapina, que podem ser opções. E por último, você associar fármacos que fazem o controle dessa disfunção erétil. Aí você tem uma gama deles, provavelmente tem que ser um médico especializado para estar fazendo essa associação. Uma pessoa que tenha capacidade de manejar a disfunção erétil. Tudo bem, pessoal? Então se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe. Até a próxima!